O que? Prata na Colômbia, mas sabendo que vai ter bagunça coletiva O que? Aquela que tu gosta e a tua amiga se amarra também O que? O que? Vai ter piro pra tu sentar, quicar, pra pegar e pra botar na boca O que? O general vai patrocinar O que? Vem que vem O que? O que? O que? É bacanao Enquanto tu, mamu, neguinho, bin laden, mete o pau É bacanao Mas amigo eu vou metendo É bacanao É bacanao Mamo, neguinho, bin laden, mete o pau Enquanto tu, mamu, tá cheque o gangue mete o pau Mamo, de menor foguinho mete o pau Enquanto tu, mamu, o shake, o tego é mete o pau FB, olimpinho mete o pau Mamo, de menor foguinho 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 mete o pau A escra de São João é o DJ Miltinho É o DJ Renan É o DJ Ulisse Já não sabe, chefe É nós que sabe trabalhar o fio da pau Tá na Colômbia Mas sabendo que vai ter bagunça coletiva Aquela que tu gosta é tua amiga Se amarra também Vai ter piru pra consentar que cai Pra brigar e pra dotar na boca O general vai patrocinar Vem que vem É bacana É bacana Enquanto tu, mamu, o neguinho, o bin laden mete o pau É bacana Enquanto tu, mamu, os amigos eu vou metendo É bacana Enquanto tu, mamu, o neguinho, o bin laden mete o pau Enquanto tu, mamu, o da shake, o gangue mete o pau Mamu, o de menor, o foguinho mete o pau Mamu, o shake, o tego mete o pau Mamu, o FB, o limpinho mete o pau Mamu, o Mb, o Pedro, o bala mete o pau A escra de São João é o DJ Miltinho É o DJ Renan É o DJ Ulisse Já não sabe, chefe É nós que sabe trabalhar o fio da pau Mamu, o do du 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 Obrigado.